Sem estudo, só revolta, não é nada Arrombado, não gostou do júri virar jurado Roda a fita que eu falo, do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado É isso que o tema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa com o movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de fotito Eu não sou do rap, mas ele me viu escolhido Dê, 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 com a sua visão, que se ainda é menino Sempre soa em mina, por isso que hoje foi perdido Vai cega na comprança, quem deve vai morrer E hoje nem as crianças, contra-se os boi Porque nós é a revolta, nós dá vim lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta, chuta a bomba de volta Nós é a revolta, e nós da cara tapa Não precisa da espanta, então pode pá Que os menor veio do gueto, a bomba Eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos Eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos E aí Eu... 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 Tchau, tchau.